Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó! O bonde delas tá passando, hoje é dia de folga no baile, 99% ela é santa, mais 1% é pura maldade. Toda charmosa ela vem, vestido curto e copo na mão, malandro tenta entender o movimento daquele bundão. É que o baile tá uma uva e ela tem o meu respeito. É que o baile tá uma uva e ela tem o meu respeito. Tá linda de bunda, tá linda de peito. Tá linda de bunda, mulher. Tá linda de peito. É que o baile tá uma uva e ela tem o meu respeito. É que o baile tá uma uva e ela tem o meu respeito. Tá linda de bunda, tá linda de peito. Tá linda de bunda, mulher. Tá linda de peito. Tá, tá linda de peito O bonde delas tá passando Hoje é dia de folga no baile 99% ela é santa Mais 1% é pura maldade Toda charmosa ela vem De vestido curto e copo na mão Malandro tenta entender O movimento daquele bundão Malandro tenta entender O movimento daquele bundão É que o baile tá uma uva E ela tem o meu respeito É que o baile tá uma uva E ela tem o meu respeito Tá linda de bunda E tá linda de peito Tá linda de bunda mulher Tá linda de peito É que o baile tá uma uva E ela tem o meu respeito É que o baile toma uva e ela tem o meu respeito Tá linda de bunda, tá linda de peito Tá linda de bunda, mulher Tá linda de peito Tá linda de peito DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O bonde delas tá passando Hoje é dia de folga no baile 99% ela é santa Mais 1% é pura maldade Toda charmosa ela vem